Oh, 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 é o nadazinho malado, não Oh, 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 Cleve Show Você me pediu pra te esquecer Só que agora disse adeus, nosso amor chegou a fim Não, eu não consigo acreditar E você só me usou Me enganou demais Não me amou, como eu te amei Esquece por favor Ou não da voz da volta na paz Mas se resolver por você Eu não te quero E me deixando assim Quando me disse que era o fim É hora de ser feliz